Tivemos um novo aumento de taxa de juros nos Estados Unidos com vários outros indicadores legais atualizados que eu quero mostrar para vocês. Para vocês entenderem também do porquê eu estou feliz, do porquê a bolsa está subindo, o dólar, o que está acontecendo para ele ter caído bastante. Então fica nesse vídeo, já senta aí que vai te ajudar bastante a entender o que está acontecendo no mercado agora. Eu sempre lembro vocês de se inscreverem na minha newsletter, que o link fica aqui embaixo, e lá a gente passa todos esses panoramas para vocês todas as semanas, e as semanas, segundas-feiras, de graça. Você recebe isso aqui no teu e-mail. Bom, o Fed chegou a aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos em mais 0,25%. Já estava dentro do esperado, isso desde dezembro, a gente já sabia que poderia acontecer isso. Então exatamente agora a gente está com uma taxa de juros de 4,75% no total. E como eu sempre mostro para vocês, ainda muito elevada e quase chegando a patamares de 2008, onde a gente teve uma taxa de juros ali beirando 5% também. E o resultado desse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos foi positivo para a Bolsa Americana. Eu estou gravando no mesmo dia que o Fed aumentou essas taxas e a Bolsa subiu 1%, olha que doideira. E no ano de 2023 a Bolsa Americana já sobe 7%, por isso que eu falo, não pode bobear. Vocês lembram daquele ETF TLT que eu falei para vocês de renda fixa? Olha que doideira, ele chegou a subir 1,20% no mesmo dia que o Fed subiu a taxa de juros. Aí você deve falar, nossa, olha, mas que loucura, como isso funciona? Bom, esses títulos aqui do TLT, eu já falei para vocês, eles compram tesouro americano com vencimento de 20 anos. Só que como esses títulos têm vencimento lá na frente, você pega a expectativa dos investidores do que vai acontecer lá na frente, e não o que está acontecendo agora. Então com esse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, a expectativa é que em algum momento a gente tenha uma queda ali dessas taxas, talvez no final do ano. E isso já é precificado nesses ETFs aqui de TLT com vencimentos um pouco mais longos. Que é o que eu falei para vocês, ele caiu muito durante 2020 e 2021, algo surreal, e uma hora ele vai voltar. Então quando as taxas de juros começarem a baixar até antes disso, esse ETF vai dar muita grana. Bom, mas ainda assim o próprio Fed falou que vai ter bastante trabalho pela frente e que vai ter novos aumentos de taxas de juros. Eu queria só lembrar vocês quais são as pretensões deles até o final do ano, já que vai fazer muito sentido com as próximas coisas que eu vou trazer aqui. Então para o final do ano o Fed acredita que a taxa de juros feche em 5%. A gente já está em 4,75%, então possivelmente numa próxima reunião a gente vai ter um novo aumento de 0,25% provavelmente de novo, que é em março, e vai bater os 5%. E aí na reunião de março eles vão ter que falar de novo qual é a pretensão nova que eles têm. E possivelmente eu acredito muito que a taxa de juros supera ainda esses 5% aqui, que é o estipulado pelo Fed desde o ano passado de dezembro ali mais ou menos. E para atualizar vocês, a expectativa da inflação no final desse ano é de 3%, já muito menor como a gente finalizou ano passado. Esse tweet aqui eu achei ele bem interessante e eu queria trazer para vocês para mostrar uma relação do que a expectativa do mercado está esperando lá para frente e que o Fed está dizendo agora momentaneamente. Então o Fed diz que não tem muita certeza sobre a taxa final que eles vão ter, qual vai ser o máximo de taxa que eles vão conseguir aumentar. E ele diz que pode ser maior do que os 5%, as 5,25% apontados, que eu falei para vocês, acabei de mostrar aqui, que é a expectativa deles para 2023 e que pode ultrapassar, tá? Só que os mercados, as pessoas em si, a gente, o investidor, está vendo que essas taxas podem diminuir para 4,9% até o final do ano. Ou seja, a expectativa para o lado do mercado já é muito mais positiva, já vendo a diminuição da taxa de juros no final do ano. Diferente do Fed, governo americano, que ainda prevê que vai ser um pouquinho mais alto do que a expectativa. Então são visões contrárias. E até por isso que a gente está vendo essa valorização na Bolsa de Valores agora no começo do ano, porque o mercado está positivo. Já trazendo a parte de inflação para vocês, que tem total relação desse aumento de juros lá nos Estados Unidos, que é totalmente para diminuir essa inflação. Então se aumenta os juros do país para diminuir o consumo e, de certa forma, diminuir também a inflação. O próprio Fed falou que as taxas já estão tendo efetividade, tá? E isso já é muito perceptível. Se você olhar nos últimos seis meses, onde a inflação bateu pico de 9% nos Estados Unidos, já veio caindo bastante até os 6,5%, que é o último dado que a gente tem de dezembro de 2022. Mostrando que, de fato, esse aumento de juros forte que eles tiveram em 2022 já está trazendo retorno aqui na diminuição da inflação. Um dado interessante é que, com esse último aumento de taxa de juros que a gente teve agora, chegou a ultrapassar o Core PCA, que a gente fala que é um tipo de inflação que o Fed adora analisar para ver se ele tem que continuar aumentando ou não os juros. Vocês podem ver aqui que a taxa de juros, que é esse azul aqui, ultrapassou bem pouquinho já o Core PCA, que é aquele tipo de inflação que eu falei que o governo americano gosta de analisar. A última vez que isso aconteceu foi em 2018. E, logo em seguida, a gente teve um corte de taxa de juros. Então, passou a taxa de juros da inflação, que eles gostam de medir, e, logo em seguida, a gente teve cortes seguidos de uma inflação melhor nos Estados Unidos. Pode ser que isso aconteça agora com a gente também? A gente tenha cortes logo em seguida, sei lá, em junho, julho, setembro? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Um ponto que ficou muito claro, principalmente no final desse ano e começo desse ano, foi as grandes demissões que as empresas estão fazendo para já dar uma segurada nas contratações, etc. A gente pode ver aqui, por exemplo, só em janeiro de 2023, o quanto das empresas demitiram da sua força de trabalho total, e várias empresas delas, como 3M, Spotify, Google, Microsoft, Amazon, diminuindo em grande escala os seus funcionários. E parece que as coisas não acabaram ainda. Wall Street se prepara para a maior rodada de demissões desde 2008. Então, vem coisas ainda, vem novas demissões, provavelmente, ainda durante fevereiro, março, para as empresas enxugarem um pouco. E parece loucura todas essas demissões que a gente está vendo em grande escala, mas tem uma justificativa até que viável. A gente teve grandes contratações nos anos de 2021, 2022, muito mais do que as empresas precisavam. E elas entenderam isso agora nesse ano de 2023. Então, estão dando uma enxugada para até diminuir os seus custos, passar por esse momento de alta inflação e ter uma margem de lucratividade um pouco maior. E mesmo algumas empresas tendo essas altas demissões, elas ainda estão com um nível de funcionários, cargo de funcionário total na empresa, maior do que pré-pandemia. Então, você vê como as contratações durante os anos pós-pandemia foram muito altas e muito mais do que deveria ter tido. A única coisa que vai fazer, provavelmente, o Fed mudar drasticamente, os juros para muito mais alto e a inflação disparar também, é a taxa de desemprego que eles querem ver que aumente. E olha que loucura, né? Dados que a gente gostaria de ver que estivessem diminuindo numa economia normal, né? Pô, quanto menor a taxa de desemprego, melhor. Isso é ao contrário para o mercado atual. O Fed não quer ver a taxa de desemprego cair. Já que, se você tiver mais pessoas trabalhando no mercado, você, de certa forma, vai ter pessoas gastando também e, consequentemente, aumentando a inflação, que é algo que eles não querem que aconteça. Então, por isso, estão vendo o Fed ficando um pouco mais animado, o mercado em si também, porque está vendo as demissões acontecerem, que é algo que pode trazer um indicador melhor para o Fed começar a abaixar a taxa de juros. Já indo para a parte da Bolsa Americana, relacionando tudo isso que eu estou comentando, apesar do mercado estar bastante positivo e também o Fed está trazendo áreas melhores aí para a gente, a gente tem que entender que essa inflação elevada, ela pode continuar por um pouco mais de tempo do que a gente prevê. E aí, você deve estar se perguntando, mas por que a Bolsa está, então, subindo? Que loucura! O que isso está acontecendo? Bom, basicamente, os investidores estão acreditando em uma melhora no mercado e, principalmente, naquele soft lending que eu já falei para vocês, que é como se fosse um pouso leve. Ou seja, seria que o governo americano conseguiria chegar à nossa taxa de inflação de 2%, que é a expectativa que eles mais querem alcançar, sem precisar fazer uma desaceleração econômica muito grande. Esse seria o melhor fato possível, você não ter uma recessão e conseguir diminuir a inflação. A gente sabe que isso é bastante difícil de acontecer, de fato, esse soft lending, porque quando você aumenta a taxa de juros, muitas pessoas deixam de consumir, empresas deixam de pegar crédito e você desacelera a economia por prática. Mas vamos ver o que vai acontecer. E aí, pelo contrário, olha que doideira. Empresas que se deram muito bem ano passado, principalmente do setor de saúde, que segurou muito a barra em 2022, estão caindo muito. Então, a BEV, que é uma empresa que eu gosto para caramba, caindo 10% nesse ano. A gente tem a gigante Johnson & Johnson, que paga dividendos, se não me engano, há mais de 50 anos, caindo 7,4% nesse ano. E aí, pelo outro lado, a gente vê empresas, ETFs, como o da ARC, que é totalmente de tecnologia, totalmente volátil, subindo 36% nesse ano. No dia seguinte, mais 1,7%. Loucura! Então, o mercado em 2023 está já indo para o lado contrário de empresas que se valorizaram muito em 2022 começarem a ter um breve prejuízo, uma lucratividade menor nesse ano de 2023 e as empresas de tecnologias voltando a subir. Por isso que eu sempre falo para vocês a importância da diversificação da carteira, de vocês terem investimentos tanto na parte de saúde, nessas empresas grandes, como o Johnson & Johnson, a BEV, e também em empresas de tecnologia que estão subindo bastante esse ano. Já que em momentos de recessão, você segura a carteira, em momentos de volta como esse que a gente está tendo, provavelmente, você também ganha muito dinheiro. Indo para a questão do dólar, que caiu bastante nesse mês, eu sei que é algo que está na cabeça de vocês, pô, por que está caindo bastante e tal? Já nesse último mês de janeiro, caiu 5,7% bastante, chegando a 5,06%. E eu trouxe algumas justificativas do porquê isso está acontecendo. A primeira delas, que ainda se precifica uma recessão nos Estados Unidos, então meio que os americanos estão colocando dinheiro em outros países para fazer uma diversificação. Então, cai dinheiro aqui para o Brasil, cai mais dólar, o preço abaixa. Outra coisa que está fazendo ainda trazer muito dólar para o Brasil, por enquanto, a gente sabe que isso não vai durar muito, é que o Brasil está com uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Se você ver a segunda maior, só tem a Argentina na frente, mas a Argentina está com uma inflação muito alta, de quase 100%, então não compensa. Mas o Brasil está com uma taxa de juros de R$3,75, a Selic manteve nesse patamar, e uma inflação de 5,8%. Ou seja, a taxa de juros real, que é a taxa de juros menos a inflação, está 8% aqui no Brasil. Então, isso está chamando muita atenção ainda dos investidores em colocarem dólar aqui no país. E a gente sabe que isso não vai durar por muito tempo. E outra coisa que está tendenciando a favorecer o Brasil em questão de dinheiro estrangeiro entrando aqui, é que teve a reabertura da China. Então, eles estão tendenciando a comprar produtos agrícolas, etc. Então, isso vai trazer muito desenvolvimento para países subdesenvolvidos, e o Brasil está num deles. Agora, como conclusão braba desse vídeo, e preste atenção que agora é muito importante. A próxima reunião do FED vai ser dia 22 de março, e é esperado mais um aumento de 0,25%, chegando a 5% de taxa de juros lá nos Estados Unidos. E claro que isso vai depender dos indicadores que virão do dia de hoje até o dia de março, que é que a gente vai ter um novo pronunciamento do FED. Um ponto muito legal, até para vocês pegarem aí, o FED vai manter essa postura ainda de não antecipar os próximos movimentos da economia. Isso eles fazem estrategicamente, de não falar que a gente espera que diminua a taxa de juros ali em julho. Cara, se eles fazerem isso, o mercado vai entender que a inflação está diminuindo, e que dá para você voltar a comprar da mesma forma que você fazia nos anos anteriores. E isso pode fazer a inflação voltar a subir, ou se manter em patamares altos por mais tempo. Então, vocês estão entendendo por que o FED ainda se mantém? Não, a gente vai aumentar mais os juros, para realmente não acalmar o mercado, e a inflação continuar na altura que está, e o consumismo também. E é legal comentar aqui que muita gente está esperando o mercado anunciar a recessão. Ninguém anuncia uma recessão. Ó, aconteceu a recessão. Cara, a recessão acontece por vários indicadores, e quando você menos espera, você já está numa recessão. Então, não vai ser um dia tal, horário tal, que alguém vai falar, ó, recessão no mercado, no mercado. Não, isso pode acontecer. E se for acontecer, as tendências do que a gente está olhando aqui, é que vai ser bem tranquilo. E isso está deixando o mercado afoverecido, cara. Estamos ganhando muita grana lá fora, e você não pode deixar muito tempo passar. Uma coisa que está me deixando muito feliz, é que eu tenho 80% do meu patrimônio lá fora, estou ganhando uma grana agora no começo do ano, a galera também está lá do Alarame lá, com as carteiras recomendadas. Está varrendo o dinheiro de rolo lá, que a gente vai ganhar nesse ano. E eu fico mais feliz ainda, porque eu tenho uma diversificação fora do Brasil. Cara, as coisas políticas que estão acontecendo aqui, o enrolo total. Nossa, só de não precisar ficar pensando nisso, saber que o meu patrimônio não vai oscilar com isso, já é mil maravilhas. Então, eu estou animado, o mercado está animado. Fique atento, não demore muito para começar a comprar dólar, investir no exterior, senão quando você menos esperar, o mercado vai subir 30%, 40%, 50% e você vai perder a chance. Agora, comenta aqui embaixo o que você está achando do FED, desses aumentos de juros, da bolsa, o que você está comprando, só para a gente ir conversando, e eu entender também um pouquinho de vocês. Vou ler todos os comentários. Não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo. Valeu, até mais!